Já excluí todas as fotos com você Já não assisto nossa série na TV Vendi meu carro só pra não lembrar seu cheiro Apaguei nosso nome no meu box do banheiro Nessa casa, tô virando confidente da cachaça E é nessa hora que a saudade dela passa Mas como eu vou mentir pra mim? A saudade dela ainda tá aqui Tentei fugir, mas do primeiro rosto eu já te confundi O que tá acontecendo na cidade? Tô vendo seus traços por toda parte Tentei fugir, mas do primeiro rosto eu já te confundi A gente se esforça, a gente tenta Mas saudade com o pinga desorienta Nessa casa, tô virando confidente da cachaça E é nessa hora que a saudade dela passa Mas como eu vou mentir pra mim? Tentei fugir, mas do primeiro rosto eu já te confundi O que tá acontecendo na cidade? Tô vendo seus traços por toda parte Ai, ai, ai Tentei fugir, mas do primeiro rosto eu já te confundi A gente se esforça, a gente tenta Mas saudade com o pinga desorienta Ai, ai, ai Tentei fugir, mas do primeiro rosto eu já te confundi O que tá acontecendo na cidade? Tô vendo seus traços por toda parte Ai, ai, ai Tentei fugir, mas do primeiro rosto eu já te confundi A gente se esforça, a gente tenta Mas saudade com o pinga desorienta Ai, ai, ai Saudade com o pinga desorienta demais, rapaz É uma mistura perigosa Valeu, Marcos e Dalton Valeu, Jefferson Amém Música 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 Música